Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom meus amigos, a quem fala é Alexi, fala a partir da África e Moçambique. Para você que é um novo do canal, meus amigos, tive isso para se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder mais vídeos. Meus amigos, no vídeo de hoje vou mostrar como é que vou fazer consumo caseiro daqui na África, meus amigos, então vocês acompanham o vídeo até no final. Então meus amigos, temos aqui nossos pratos, ainda não estão limpa, está ali o meu filho, vamos usar este prato, vamos limpar e vamos usar também este limão e aqui vamos usar este açúcar, é nosso açúcar nacional, meus amigos. Vamos meus amigos, temos aqui este limão, este limão, temos esta faca, temos esta colher, temos copo, temos este prato que vamos deixar aqui e temos este açúcar, e enfim temos esta água. Então meus amigos, aqui vamos levar a faca e vamos levar também este limão, vamos cortar. Então meus amigos, como não temos colador, vamos exprimir este limão neste coco. Assim meus amigos, este que nós estamos a fazer aqui é consumo caseiro, nós somos de limão. Não temos liqueficador, não temos liqueficador, não temos liqueficador, não temos, usamos desta forma. Bom, este aqui já está, vamos pegar outra parte do limão, vamos exprimir, até que todo o líquido saia. Então, conforme meus amigos que estão a ver aqui, já exprimimos todo o líquido de limão e isso vamos descartar, meus amigos. E em seguida, conforme, conforme vocês estão a ver, está aqui, este é um líquido, que vocês estão a ver, não é? Este líquido já está e contém ali aquelas sementes, não é? Em seguida, vamos pegar colher e colocamos, adicionamos aqui, duas colheres de açúcar. Açúcar, meus amigos, pode ser qualquer tipo de açúcar, pode ser açúcar castanha, pode ser açúcar branco, não faz mal. Então, temos aqui, primeiro colher, e temos o segundo, em seguida vamos misturar, meus amigos. Aqui, ainda não colocamos água, notem, meus amigos, que temos essas sementes que estão em cima. Em seguida, vamos adicionar um pouco de água. Água pode ser água gelada ou água morna mesmo, não faz mal, menos água quente, não é? Vamos mexer até se dissolver o açúcar. Tem essas sementes que estão aqui, vamos tirar pouco aos poucos, porque não temos coador. Se fosse que tínhamos aqui o coador, seria bem fácil, colocaríamos coador e entornaríamos todo. Toda essa semente ia ficar. Então, como não temos esse coador, meus amigos, epa, infelizmente. Vamos acrescentar mais água para qualificar a sua média. Papá, queres fazer o que? Usar a água. Vai conseguir usar? Sim! Vai conseguir? Sim! Papá, o teu nome é quem? Informa-lhe, amigos, aí. Cadáfra, Alex e Pedro, não é? Sim! Meus amigos, lembramos que este sumo de limão, adicionamos aqui dois colheres de açúcar, adicionamos esta água e apenas com um limão saiu este sumo. E aí então, meus amigos, aqui está o sumo que nós preparamos o dia de hoje. Meus amigos, esta é uma receita que nós fizemos o dia de hoje. Então, vamos tomar, vamos vermos como é que está o sumo, né? Sensacional, meus amigos. O sumo está bem preparado. Está bem, não encheu o açúcar, está bem. E esse tempo também é tempo de poeira, né? Aqui na África, né? É tempo de poeira, é tempo de frio. Dá tomar este tipo de sumo para não ter aquela gripe, né? Para nós chamamos de constipação, meus amigos. Mas combate doença de gripe. Então, é isso aí, meus amigos. Eu sei que vocês gostaram deste vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like para que o YouTube recomenda mais outras pessoas. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, meus amigos, para não perder mais vídeos daqui do canal. E agendamos no próximo encontro com mais vídeos, com mais informações. Tchau, meus amigos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.